Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para comentar com vocês um pouquinho sobre esse livro, Silêncio na Floresta, de Harlan Coben. É o primeiro livro do Harlan Coben que eu leio, tá? E eu fiquei muito impressionada com a escrita dele. Aguardem aí, já, já. Então, pessoal, é um livro, é um suspense, né? Você dá a impressão, sabe? Como é que eu vou explicar? Que você está dentro de um filme. Sabe aqueles filmes que tem as reviravoltas, que vai e vem e vai e vem? É assim o livro. E você não consegue largar. Eu estava lendo, quando eu percebia, eu falava assim, Os capítulos não são grandes, tá? Eu falava, só mais um capítulo. Mas aí, do jeito que ele amarra o final do capítulo anterior, você não consegue, você quer ver o que vai acontecer. Aí é muito bom, muito bom. O que que conta essa história? Essa história se passa, no início, né? Num acampamento de verão, com muitos adolescentes, né? Aquela coisa, eles estão lá, de boa, paquerando, ficando, né? Que é o que a gente fala agora. E vão, tem um certo momento que eles vão, tem uma floresta no fundo, e eles vão pra floresta, alguns casais, pra namorar, né? E o casal principal aqui, que vem a ser o Paul e a Lucy, se amam muito e tal, são muito jovens. E eles estão lá na floresta, se beijando, se amando. E, de repente, eles escutam gritos. E aquilo assusta, lógico, né? E eles não sabem o que fazer, ficam desesperados, porque o rapaz, ele era um dos monitores. Ou seja, um daqueles que deveria estar prestando segurança ao local. Eles ficam apavorados e tal, e voltam, né? Pro acampamento. Bom, e aí para a história. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, você já vê, anos depois, né? 20 anos depois, esse mesmo Paul, hoje, ele é um promotor de justiça. e até famoso, né? E ele está lá na lida dele, com os casos dele, os casos complicados que ele precisa resolver, né? Tem um caso de estupro de uma moça, e os rapazes acusados, dois rapazes, são rapazes ricos, e o pai do rapaz faz ameaças ao promotor. É aquela coisa de filme, de filme, de filme ou de livro, de tribunal, sabe? Eu adoro isso. É muito gostoso de ler e de assistir. Meu pai também adorava. E, enfim, e aí você vai vendo as duas épocas. Aí tem horas que volta para aquela época anterior. Mas, o que que acontece? Nesse meio tempo, nesse pano de fundo todo, você fica sabendo que o Paul, ele é viúvo, a esposa dele faleceu há seis anos, deixou uma filhinha pequena para ele cuidar, e ele luta para poder criar a filha e tal. Ele é um cara legal. Nisso, a polícia entra em contato com ele, que ele vai ao necrotério, identificar um corpo. Ele é assim, mas corpo de quem? Não, a gente está precisando que você venha aqui. Aí ele chega lá, e é um homem, mais ou menos da idade dele. Ele olha e fala assim, não sei, eu não estou reconhecendo. Não, acontece que esse cara estava com uma papelada que tinha o seu nome. Aí ele fica, ué, como assim? Aí ele olha, olha bem, aí ele reconhece uma cicatriz no braço. Aí ele fala assim, mas esse então é o Gil, é o Gil Pérez? Aí ele fala, não, o cara estava com um documento escrito Manolo Santiago. Ele, não, esse nome eu não reconheço. Mas, e aí você volta para aquela, o que aconteceu na floresta. Você não, o autor, ele volta no outro capítulo para o que aconteceu naquela floresta. Aqueles gritos, na verdade, foram, foi dos outros dois casais, né? Um cara apareceu lá e matou alguns deles. E todos, os outros dois foram dados como mortos, mas não foram achados os corpos, acharam apenas o corpo de um casal. e uma das meninas, uma das meninas era irmã do promotor, do Paul, era a Camille. E isso desestruturou a família deles, de uma maneira, aliás, a família de todos os, os que morreram ou desapareceram naquela época. Desestruturou tudo, o próprio, o camping, né, o local, o acampamento deles estavam, foi arrasado também, o dono perdeu tudo, o dono era o pai da Lúcia, a namorada do Paul. E todos se separaram, cada um foi viver suas vidas diferente, isso afetou, a história toda mostra o quanto um trauma, né, foi um verdadeiro trauma, afeta famílias e mais famílias, sabe, e muito triste essa parte. Infelizmente, nos Estados Unidos tem muito isso, né, esses loucos que às vezes dão uns cinco minutos e sai atacando jovens, crianças, pessoas em ponto de ônibus, é um negócio terrível, né, eu não sei se são problemas psicológicos ou o que mexe tanto com a cabeça das pessoas, né, não que aqui no Brasil não tenha, tem também, mas não com tanta frequência, né, que a gente escuta falar desses problemas lá. Mas enfim, aí o suspense continua, porque você quer saber, né, ele vai tentando descobrir quem é se aquele cara é mesmo, Gil Pérez, chamam os pais dele, os pais dele chegam lá e falam, não, não é o meu filho. Aí o o Paul, ele fala assim, mas como não é, vejam a cicatriz, aí a mãe fala assim, a cicatriz não era no braço esquerdo, era no braço direito. Aí ele fica meio assim, fica em dúvida, né, muitos anos. Depois ele encontra uma foto antiga do do Gil e pede e pede para que faça uma reconstituição facial de como ele estaria nos dias de hoje. E aí é batata. Ele sabe que é o Gil, mas os pais continuam negando e não permitem que se faça a DNA. Então, fica esse mistério, era o Gil ou não era o Gil? E onde está a Camille, a Camille, a irmã dele? Para onde foi? Morreu? Não morreu? E a trama toda se passa nisso. Mais ou menos na metade do livro, a Lucy, o grande amor da vida do Paul, atrás, naquela época que eles eram jovens, reaparece. Ela é uma professora e ela procura por ele por causa de umas redações que ela pediu que as crianças, as crianças não, os jovens, para quem ela dava aula, fizessem. E uma dessas redações veio com a história que parecia ser a história deles lá na floresta. E ela acaba procurando pelo Paul, que sabe que ele é um promotor e tal. Bom, sem dizer que essa é a parte mais bonita do livro que eu achei. O reencontro dos dois, depois de 20 anos sem se ver, é algo lindo, sabe? O que eles sentem. Eles se sentem como adolescentes novamente, sabe? é um amor tão bonito, é uma coisa arrepiante, assim, de ver o que eles sentem. E eles, os dois são livres, né? Porque ela é solteira e ele é viúvo. Então, nada impede que eles se envolvam, mas eles ainda têm um certo receio. Ambos se sentem um pouco culpados por aquela noite. tudo problemas psicológicos causados por um psicopata, né? Por aí vocês veem o quanto isso afeta a mente das pessoas. E vão indo, vão indo, vai passando a história. O final é muito gratificante, digamos assim, né? Você entende um monte de coisas, outras não tanto, né? E é bonito. O final é bonito. Eu curti bastante. E eu gostei muito da escrita do Harlan Coben. Ele consegue te prender a atenção o tempo todo. É um calhamacinho de, deixa eu ver, 350 páginas que você devora sem perceber. Só sei que eu estou já querendo ler mais desse autor. Tá bom? leiam que vocês vão gostar da história. Ah, detalhe, existe a série na... Acho que é na Netflix. É. E eu vou assistir, tá? Agora que eu acabei. Tá bom? Depois no nosso encontro de domingo, né? A gente bate papo. Espero que dê tempo de vocês verem a série também. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Não esqueçam de colocar o positivo aqui. Comentar. Isso tudo ajuda muito o canal, tá? Estou precisando que seja mais divulgado o canal. Se vocês gostam, comentem, compartilhem com seus amigos que gostam de literatura, tá bom? Vamos continuar lendo, Continuar viajando através dos livros. Ok? Obrigada, viu? Beijo! Tchau. Tchau. Tchau.